Então pessoal, vamos precisar de uma medida de areia peneirada, cimento peneirado também, estou usando aqui esse copo aqui com medida, água e dois vasos. Esses vasos que a gente compra planta, é para não descartar o vasinho, a gente vamos usar agora. Vou usar também uma lata de leite e tiras de tecido de TNT, certo? Agora vou fazer só essa natinha aqui, misturar aqui tudo. TNT 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 Pronto pessoal, agora vamos esperar secar por 24 horas para a gente começar a modelar. Bom pessoal, secou aqui o nosso vasinho e agora vamos modelar com essa massa aqui de tonalidade cerâmica, está aí no canal disponível, muito fácil de fazer. Vamos lá, agora é só fazer colocar a massa. A minha ideia é porque eu quis fazer um vaso bem rústico. E rústico nunca sai de moda, né pessoal? Música 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 Ó pessoal, a minha ideia é fazer ele bem rústico, eu acho que vocês já viram esses vasinhos aqui que ele é nessa tonalidade mesmo, na cor cerâmica, certo? Aí aqui a gente vai fazer nariz, boca, olhinho, uma coisa que fique bem rústica mesmo, certo? Aqui eu vou fazer o nariz. Música 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 tipo uma coxinha pra baixo mas façam melhor em casa aqui é só uma dica aqui vai modelando pronto pessoal fica mais ou menos assim certo então faz umas listinhas assim pra deixar ele bem diferente pra quem gosta de vaso rústico como eu adoro o vaso rústico isso aqui tá lindo certo? agora vamos esperar secar pra ver como é que vai ficar ó pessoal já passou as 24 horas secou certo? aqui eu não passei a resina acrílica ainda não mas nesses eu passei eu procurei fazer uma figura bem nordestina bem folclórica certo? aqui não pintei fundo nem nada aproveitar aqui o o furo da drenagem aqui ainda vou fazer certo? e agora vou só passar a resina a resina nele todo certo? e plantar meus cactos então depois que passa eles ficam assim certo? e agora eu só vou voltar com esse plantado ó pessoal finalizado ficou assim nossos vasos com figura nordestina e a massa que usamos foi aquela cerâmica vermelha né então adorei muito o resultado espero muito que vocês tenham gostado e brevemente vou fazer essa mesa aqui que já é a pedidos aqui no canal do pessoal mas brevemente eu vou fazer certo? então quem já gostou já tá chegando agora se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações deixa um gostei também comenta lá embaixo e deixa sugestões para novos vídeos certo pessoal? então ficamos por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser espero muito que vocês tenham gostado certo? forte abraço que Deus abençoe a todos